E onde nós chega tá feito o estrago, móvo com vulgo, nós o peão Acelerando o poste, uma cera de aru 19, socado no chão Playbozada, gosta de furgar, mostrar os tenta, pagar o que tem Sem querer pair, nem querer pagar, o que eles tem nós tá tendo também Joga Red Bull, garrafa de burro, diz que não tá de brincadeira Sacatula, saca de batida, com as meninas, se dança, sobe, passa, pensa Fica loucona, se emociona, depois do baile nós pega e sequestra Joga no carro, já era um abraço Vixe, essa daí já foi nossa, é dica, quem importa, tu pega com fangado De codor bolado, olha só o cirico, botão mascaro, quatro reservados Gelu e champanhe, que nós enche ainda, pra completar nós dois Temos uma gumbi, convocas modelo, que é capa da sete Bate no zap, liga, cafetona, nós tá com pacote Pagando cash, casa bombando, festa pegando Tubo na boca, tequila no rio, com mulher beluca, beijando uma outra É um pé no inferno, tudo paraíso, é um fascínio, vira um vício Só gosta de ser, fazer chuva de nota, pega o champanhe, o jodão, nós estoura Um brinde a nós, um tintinho a vitória Deixa acontecer, que eu faço valer a pena Tu vai sentir prazer, isso pra nós não é problema Deixa elas gastar, deixa passar, deixa os tampar Se a noite é uma criança, vamos aproveitar Se a noite é uma criança, só Deus pra nos guiar E onde nós chega, tá feito um estrago, móvo com vulco, nós um peão Acelerando o poche, mas será de aro 19, socado no chão Playboy, zaga, gosta de furgar, mostrar os tentar, pagar o que tem Sem querer pai, nem querer pagar, o que eles têm, nós tá tendo também Joga Red Bull, garrafa de burro, diz que não tá de brincadeira Essa gato lança que bate na cama, as meninas se dona, sobe pra cabeça Fica loucona, se emociona, depois do baile, nós pega e sequestra Joga no carro, já era um abraço Vixe, essa daí já foi nossa, é dica que importa, tu pega com os ponhados O de codô bolado, olha só o tirico Botamos caro, quatro reservados, gelo e champanhe, que nós enche ainda Pra completar, nós fechamos um bagulho e convocar o modelo, que acaba dá certo Bate no zap, liga, cafetona, nós tá com o pacote Paga no cash, em casa bombando, festa pegando Tubo na boca, tequila no brigo, mulher beluca, beijando uma outra É um pé no inferno, todo paraíso, é um fascínio, vira um vício Só gosta de sem fazer chuva de nota, pega o champanhe, o jodão, nós estoura Um brinde a nós, um tintinho é vitória Deixa acontecer, que eu faço valer a pena Tu vai sentir prazer, isso pra nós não é problema Deixa elas gastar, deixa passar, deixa os tempos Se a noite é uma criança, vamos aproveitar Se a noite é uma criança, só Deus pra nos guiar